Só com vários contatinhos que eu tô sabendo, viu? Só preparei um negócio pro Pedro. Mas fiz uma surpresa. Por quê? Não é uma surpresa. Não vem com esse tudo que vai e volta não, né, Diogo? Não, é uma surpresa, gente. Quem que é agora, velho? Ó a campainha! Ai, vou ter que entender. Vai. O que que será aqui é? Essa hora da tarde. Oi. Ingrid? Tudo bom? Ai, Ingrid, o que você veio fazer aqui, velho? Eu queria te ver. Eu não acredito que você tá namorando. Tô, velho. Eu tô começando a namorar agora. Esse agora, eu te falei, há poucos dias atrás. E... Uma semana, né? Uma semana. E você realmente pretende continuar com ela? A princípio sim, porque se eu comecei a namorar... Pedro, quando a gente terminou, a gente não conversou direito, você não falou comigo, a gente não deixou as coisas em panos brancos e... Não, velho. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. A gente terminou, por quê? Porque você era completamente maluca. Ah, isso não quer dizer que eu sou louca? Que eu sou maluca? Você tinha... Nossa, você era se fiumenta nível absurdo. Eu não podia ter... Eu não podia conversar com alguém. Que você já achava que eu tinha um caso com a pessoa. Que era isso, que era aquilo. Você era completamente obsessiva. Tipo... Não dava certo. Por que você não falou isso pra mim na época? Eu falei pra você um milhão de vezes, só que você não entendeu. Entendeu? Então, é... Eu preferi, quando a gente terminou, eu preferi não falar nada. Sim, terminar. E aí você já faz assim? Já começa a namorar outra pessoa? Nossa, mas faz... Não fala nada? Mas faz quanto tempo a gente terminou? Pedro, a gente ficou anos juntos. Anos. Você tá uma semana com essa menina aí. Que eu nem sei quem é, de onde que ela veio. A gente ficou um ano junto. E... A gente faz, acho que uns... Nove meses que a gente terminou. Uns nove meses que a gente nem se falou mais. Aí você chega aqui na porta de casa. Entra na casa. Entendeu? Pra conversar e tal. E você acha normal? Você tá agindo do mesmo jeito que você era, ué. Eu quero conversar. Eu tô tentando ter uma conversa aqui com você. Tá bom, mas... Qual é a conversa? Eu quero voltar pra você. Velho, isso não tem como, Ingrid. Depois de nove meses sem a gente conversar, sem a gente ter nada, sem a gente nem se vê. Você quer voltar assim? Eu quero conversar e a gente chegar num momento que a gente consiga chegar num acordo. Se eu não tivesse namorando, a gente já poderia conversar. Tipo assim, a gente poderia ver o que deu errado, o que não deu, o que funcionou, o que não funcionou. Agora, quando eu tô namorando, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E outra, a garota que eu tô agora é super legal, ela é... Enfim, é uma garota que eu quero ficar junto. Entendi. Então, não tem muito que a gente ficar conversando. Então, você vai continuar com ela e tá nem aí pra mim. Por que que você tem que ser assim, velho? Por que que você não pode simplesmente... Você não ficou com ninguém depois que a gente terminou? Não. Ninguém? Ninguém. Pedro, eu gosto de você, você tá louco? Quando a gente terminou, eu fiquei mó mal. Pelo visto, você não, né? Eu tô aqui sempre pra você. Tá, mas agora é muito difícil, cara. Muito difícil, tipo... Depois de tanto tempo assim, a gente voltar. Pra falar a verdade, eu nem deveria. A gente nem deveria estar conversando. Porque se alguém descobre que a gente é ex-namorada e tal, nossa... Ela não sabe que eu sou que eu tô ex. Hã? Ela não sabe. Óbvio que não. A gente conta agora pra ela. Você tá doida? Você quer arrumar um problema. Pra mim é isso, né? Ah, mas ela que tá arrumando problema. Como assim vocês já estão namorando? Ela tá arrumando problema? Ela nem sabia de você. Então é você que tá arrumando problema. Você que tá sabendo dela e tá querendo fazer isso. Claro, Pedro. Se você gostasse de uma pessoa tanto quanto eu gosto de você, você faria o mesmo. Não, não faria. Não faria. Porque eu entenderei. Se eu gostasse mesmo da pessoa, eu saberia que ela tá bem. Que ela tá de boa e tal. Eu não iria lá pra querer arrumar confusão, arrumar briga. Mas, na verdade, Ingrid, você sempre foi assim, né? Você sempre foi assim. Tipo assim, todas as vezes, todas as vezes que eu tava num grupo de amigos, do colégio, ou que tinha alguma menina e tal, você chegava lá pra uma briga. Sempre. Mas não tinha uma vez. Uma vez. Entendeu? E o que eu vou fazer? Olha só. A maior parte das brigas, eu sei que foi por causa de ciúme. Eu sei, sim, que eu tenho realmente um ciúme. Eu sempre tive mais ciúme de você. Você parece que tinha nem ciúme de mim. Você realmente não fazia briga por nada. Mas você tem que entender que eu gosto de você. Entendeu? Então, antes da gente namorar, eu já gostava de você. Por isso que eu era desse jeito. Entendeu? Só que, eu não sei. Eu vim aqui pra conversar com você. Eu achei que você estaria solteiro. Eu não sabia disso. Mas já que você já tá namorando, a gente pode tentar conversar e rever isso. Caraca. Ingrid, não tem essa possibilidade da gente conversar. E você quer fazer o quê? Você quer chegar lá no quarto e falar pra Virginia que a gente é ex-namorado? Não, não é assim, Pedro. Eu só quero saber quem é, com quem você tá agora. Não tem como fazer isso. Eu vou chegar e falar que você é uma amiga minha? Pode ser. Não tem como. Eu só for apresentar você pra ela. Daqui a pouco eu falo que você é amiga. Aí, daqui a pouco ela procura em rede social, em não sei o quê. E acha foto nossa. Aí, o que eu vou falar? Você não vai estar aqui, né? Agora, o que eu vou falar? Não tem que falar. Você ficou com mais alguém antes dela? Não. Não fiquei com mais alguém. Então você deve estar gostando mesmo dela, né? Pra estar com ela agora? E até estar namorando? A gente não se gostava. Aliás, a gente não gostava mesmo do outro. Eu não curtia ela, ela não gostava de mim. O que que te levou agora a estar com ela? Várias coisas. Várias coisas que aconteceram agora, nessas últimas semanas. E a gente percebeu que a gente tava um ao fim do outro. Isso tá causando um problema gigantesco aqui na casa. Porque ela é ex-namorada de um moleque aqui. Entendeu? O ex dela mora aqui na casa? É. Qual o nome do ex dela? João. Meu, mas que surpresa é essa que o João Mito falou? Você viu? Que estranho, né? Você viu que ele foi bem assim, nossa, tudo que vai e volta e não sei o que. Tava meio rancoroso, né? Certeza que não é coisa boa. Porque ele tá muito, muito bolado e chateado com o Pedro. Você acha que vai ser coisa boa? Não, sim, mas não sei se ele seria capaz de fazer alguma coisa, tipo, sei lá. Não sei, eu acho que coisa boa não seria. Olha o jeito que ele falou. Nossa, meu. Nossa, agora eu tô muito curiosa pra você também. Eu já não falo. Na verdade, nossa, não quero nem ver o que que vai ser. Ai, talvez. Será que a gente vai ter um conversa com ele? Ele vai perguntar, será que a gente vai falar? Gente, vocês tão ouvindo uma voz diferente aqui? Então, a gente ouviu, mas sei lá, a gente nem foi lá na ver, ó. É, mas menina. Não tem nenhuma menina aqui. Tá vendo? Ela ficou com vergonha de dar certo. Não, então, eu tô achando que é parente do João, né? Uai, gente, mas tá na carta, eu quero ver, eu sei quem é. Ah, vai pra ser curiosa, hein? E vocês não vão ver também? Ah, vai pra você, depois eu vou. Ah, se falar alguma coisa, né? Eu não tô lá, né? Não vai? Ah, eu não tô lá. Quem? Velas amigas, velas amigas. Depois a grita. Eu sei quem é o João, mas eu vim aqui falar sobre você, sobre a gente. Ingrid, eu já falei que tudo que a gente tinha que conversar e resolver, a gente já resolveu. Pedro. E isso foi há nove meses atrás. Pedro, eu quero que você olhe nos meus olhos e você diga que você não sente mais nada por mim. Eu não acredito que você tá com essa Virgínia há uma semana e você esqueceu tudo que a gente teve. Todas as conversas, tudo que a gente teve, você foi e jogou no lixo. Não, não é isso. Eu não esqueci o que a gente teve, eu não apagou. Só que passou, entendeu? Passou pra você também e isso é normal. Ó, Virgínia, Ingrid. Você é a Virgínia, então? Sim, querido. Por quê? Quem é? Eu sou a ex dele. O que você tá fazendo aqui? Eu vim conversar com ele. Conversar o quê? Ela apareceu aqui na casa e queria conversar e eu falei... Por que você tá conversando com ela? Ela entrou na casa. Por que você vai conversar com ela? Ela entrou na casa. Ele me convidou pra entrar. Não. Entrar na casa, você não tem que conversar com ela se ela entrar na casa. O quê? Você vai entrar na casa, você não tem que conversar com ela, se ela entrar na casa. Eu vou deixar ela aqui? Sim. Não é assim que funciona, Virgínia? É assim, sim. Ah, você vai deixar a ex dele lá na rua? Sim. Eu quero conversar com ela. O que você vai fazer daqui? Eu vim conversar com ele. Nossa, cara. É, eu já entendi o seu tipo. Você é do tipo que se rebaixa, né, amor? Que você tá aqui na casa. Eu não tô me rebaixando, eu tô vindo atrás do que é meu. Que é seu? O que é essa louca? Ele é meu namorado. Ele é seu ex. Seu. Seu. Seu desconhecido, né? Agora. Porque você fala que ele é seu. Desconhecido não, porque eu tive uma história com ele. E você que tá uma semana só com ele? Pelo menos eu tô fazendo história, né? Você já passou sua época, amor. Segue o baile. Olha só, é com essazinha que você tá mesmo? Querida, é com essazinha que ele tá aí, é com essazinha. Ah, você falou que você vai me bater agora? Não, querida, você vai me bater. Tá vindo pra frente de mim, por quê? Eu não vou falar baixo, não. O que é você que manda em mim? Eu não vou falar baixo. Calma, calma, calma. Calma, calma. Ou, 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 vai pra lá. Não encosta. Você que tá indo pra cima de mim. Ou você sai da casa, ou a gente vai ter problema. Olha só, ou você... Eu não vou sair. Ou você sai, ou... Eu vou chorar. Ela tá ficando muito brava comigo. Eu tô levando o coração, amiga. Para, para. Que horrível. Calma. Não, vai de novo, de novo. Não, agora eu não vou rir, prometo. Então, vai, vai. Eu não vou rir, prometo. 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 Tchau.